Então, a gente tá aqui conversando sobre... Ei, menina! Que deselegante, rapaz! Quer saber como eu viralizei de maneira elegante? Que deselegante! Eu costumo brincar que eu, meme mesma, me tornei esse grande meme ambulante. Por isso eu estou hoje aqui pra explicar como tudo isso aconteceu. Estávamos no Jornal Hoje e a repórter Monalisa Perroni estava em frente ao hospital. Ela entrou ao vivo. Olá, Sandra, boa tarde a você, boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui! Próxima semana! Que isso! Que deselegante! Passou muita coisa na minha cabeça. Passou de tudo na minha cabeça em fração de segundo. Eu queria xingar o cidadão. Eu queria dizer que aquilo era um pi! Queria falar outro pi! E não podia dizer nada disso. E tudo que eu pensava é que eu não podia ser deselegante com o telespectador. Então, quando veio essa palavra na minha cabeça, que eu não podia ser deselegante com você, eu falei... Que deselegante! Esse é pra sempre, é eterno. Eu divido ele com vocês. Eu acho que é muito legal. Agora ele é nosso, né? Ele não é só meu. Usem e abusem como quiserem. Que deselegante pra vocês, mas ó... Com muita elegância. Ter virado um meme, eu posso dizer que é uma honra. É muito legal fazer parte da vida das pessoas também assim. Por que não? Por que não? Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Quando eu vi aquilo e as pessoas começaram a ver aquilo no ar, todo mundo falando assim... Sandra, você caiu? Até eu duvidei se eu tinha caído ou não. Falei assim... Gente, o que aconteceu aqui? As pessoas começaram a me perguntar... Sandra, você tá bem? Sandra, você se machucou? Sandra, você caiu? Aí, todo mundo caiu nessa, inclusive eu. E assim virou esse outro meme, né? Ah, você tá esquecendo de um... Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi? Não é fácil fazer ao vivo. O improviso faz parte. E a gente leva pra vocês toda a nossa verdade. A Globo é assim. Se inscreve no nosso canal, segue a gente, dá um curtir e aciona o sino. Aciona o sino, eu adorei.